Salve salve torcedor Santista, seja bem-vindos ao nosso canal de notícias do Peixão, mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do Peixão e para não perder nenhuma não esquece de ativar o sininho das notificações. Presidente dos Santos é sincero sobre negociações por xodó da diretoria do Inter. O presidente dos Santos deu as caras e falou sobre os rumores de saída do Meia para o Beira Rio em 2023. O Internacional foi recentemente exposto como um dos clubes que monitora a situação de um meia do Santos. A posição de camisa 10 do Inter é uma das prioridades do time para 2023 e com isso, segundo Lucas Musetti, do portal UOL, a diretoria colorada segue tentando contratar o nome da equipe paulista. O meio campista do Santos recebeu propostas e sondagens de clubes do Brasil e também do exterior nas últimas semanas. Dentre os interessados, o Internacional é quem mais insiste. O Colorado esteve na briga por Zanocelo antes mesmo da chegada ao Peixe gostaria de contar com o jogador de 21 anos em 2023, revela o portal. Há tempos, o Inter tem interesse na contratação do meio campista, mas do que depender de Andrés Rueda, presidente dos Santos, a saída do jogador não será tão cedo e nem tão simples. Isso porque o portal Revista Colorado entrou em contato com o mandatário do time paulista, que afirmou não ter vontade em negociar com os gaúchos. No momento não temos interesse em negociar ele com o Inter, revelou o presidente dos Santos. Ainda segundo o Revista Colorado, o interesse do Internacional no meio é uma prevenção, uma vez que uma saída de Maurício parece cada vez mais provável nos bastidores do Beira Rio. De acordo com o portal Salar Esporte, Vinícius Zanocelo possui um salário na casa dos R$ 200 mil por mês na Vila Belmiro e contrato até 31 de maio de 2023. O valor é considerado baixo para o nome do potencial de Zanocelo, e o esperado é que o jogador atraia cada vez mais propostas até o fim de seu vínculo. Então torcedor Santista, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Santos. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Peixão.